Eu tenho certeza que você já ouviu falar na DAFRA, uma marca limitada na sua própria zona de conforto. Não cresce, não se expande, tem reclamações e elogios, mas vem se mantendo no mercado nacional, às vezes até batendo de frente com as duas gigantes, que são a Honda e a Yamaha. Como quase em todas as empresas de motos no Brasil, a DAFRA também enfrenta vários problemas, como logístico, impostos, alta carga tributária e a forte concorrência. Contudo, a DAFRA se mantém no mercado e na maioria dos casos, agrada com suas motos competitivas, de baixo custo, alta performance e muita tecnologia. Talvez esse seja o diferencial da marca e que pode ser confirmado com diversos clientes. Eu mesmo, Angelo Rios, tive uma moto da DAFRA, mas não vou de forma alguma passar pano na marca e ocultar os seus erros. E olha que temos muito a falar sobre os erros da DAFRA. E o objetivo desse vídeo é colocar uma interrogação e muito conhecimento nas pessoas. Mas antes de falarmos da minha experiência com a marca, que diga-se de passagem foi até que positiva, vamos conhecer um pouco da sua história, sua trajetória e o mais importante, as reclamações e as críticas que afetam em muito o status popular da marca. DAFRA, você está preparada? Criada pelo Grupo Itavema, a DAFRA Motos iniciou suas atividades em dezembro de 2007, através de uma planta industrial com 10 mil metros quadrados em Manaus, no estado do Amazonas. Neste vídeo institucional da DAFRA Motos, eles não nos contam que o nome DAFRA vem da junção das palavras DA e FRA, que representa Diversified Automobile, ou Automóvel Diversificado. Enquanto FRA significa Frontier Activities, que pode soar algo semelhante como financiamento de atividades de corrida. Portanto, o nome DAFRA foi criado para transmitir a ideia de uma empresa diversificada no setor automotivo. E nesse segmento, ela se destaca se posicionando entre as primeiras no ranking nacional. Comecei a olhar a questão de escuta e vi que muita gente está aderindo a essa ideia e está gostando. Até então, eu não sabia da sitcom. Comecei a pesquisar e vi que a grande maioria dos proprietários aí gostam muito da moto. Aí decidi arriscar, falo arriscar porque todo mundo está acostumado com Honda e Yamaha, né? Essa é uma moto da DAFRA, apesar que ela não é fabricada pela DAFRA em si, né? Ela só é montada pela DAFRA, ela é fabricada pela Sim. E na Europa, ela é sucesso essa moto. Itália, Portugal e por aí vai. Outra coisa, né? Ela é 300 cilindrada, né? Um monte de gente meteu o pau, falou que DAFRA não é moto. O único ponto negativo que eu vejo na DAFRA hoje em dia é que, assim, você não consegue comprar peças em qualquer loja. Normalmente, você vai ter que ir na autorizada e, dependendo da peça, não vai ter disponível sempre. Então, assim, são motos confiáveis, boas. Sim, é verdade. São motos confiáveis e boas. Mas a DAFRA sabia que teria que atacar de outras formas. O marketing agressivo. E, principalmente, aproveitando o hyper das scooters. Com a sua moto automática, a DAFRA CITICOM 300, além de uma grande inovação no mercado, foi sucesso em vendas. Elevando o patamar da empresa para um lugar nunca antes alcançado. Fora da bolha de Honda e Yamaha. Com poucas lojas pelo Brasil, dificuldades geográficas e muitos obstáculos, ela conseguiu se manter, mas não conseguiu combater as críticas dos seus usuários. E vem aumentando cada vez mais. DAFRA, já é hora de acordar. Qual o problema da DAFRA? Não tem capilaridade nas cidades, nenhuma. Eles não têm interesse de crescer. Eu penso que a DAFRA tem a mesma questão da JTZ. Não tem lastro. Os caras não têm dinheiro. Os caras não têm dinheiro para capilarizar a DAFRA no país. Como foi lá no início. Lá no início dos anos 2000, quando tinha um apresentador famoso anunciando e tal. Eles apareciam até num programa dominical famoso. Então é isso. Acabou. Acabou isso. A burra secou. Não tem lastro mais. A empresa, ela faz o beabá mesmo, o feijão com arroz. Traz as motos, fica lá naquela ali, vende. Se contenta em ficar lá no, sei lá, quarto, quinto, sexto, sete, décimo lugar, sei lá que lugar. E fica ali, tá vendendo. Ok. A gente se mantém ali. Tá bom. Os modelos de motos que popularizaram a DAFRA foram motos muito bem aceitas pelo público. No entanto, ultimamente a marca vem enfrentando um grande dilema. Crescer e arriscar ou se manter estável? Ser cliente da DAFRA hoje é ter problemas. Infelizmente, esse é o fato. E que problemas? Vocês vão me dizer que todas as marcas, todas as motos dão problemas. Verdade. Todas as motos vão ter os seus problemas, as suas questões. É muito ruim quando você tem um problema na sua moto e você tem que correr com peças paralelas. Você tem que correr canais para ver peças que caibam na sua moto, porque a provedora da sua moto não te atende. A provedora da sua moto, onde você adquiriu a sua moto, não tem peças. E quando as tem, cobre o olho da cara. Então eu pergunto, vale a pena ser cliente da DAFRA? Será que é justo a gente comprar uma moto e quando a gente ter um defeito que pode acontecer, você não ter assistência cabível e o que você precisa para resolver a sua moto na montadora, na própria montadora, que diga-se de passagem está aqui no Brasil há mais de 10 anos e ainda não tem peças em estoque? Sempre falta. Eu conheço a DAFRA desde 2009. Sempre faltou peças. Então aí você vem me dizer que o cara que compra a Honda não tem problema com a moto? Tem. O cara que compra em Amarra tem. Hauju, Suzuki, é todas as marcas. Mas esses caras vão lá na concessionária da Honda e o que ele pedir na hora ele é atendido. A DAFRA mandou e-mail em resposta a esse questionamento das pessoas em relação às concessionárias, pós-vendas e peças. Coloca aí, editor. Em face das mudanças de mercado ocorridas nos últimos anos, relacionados principalmente à dificuldade de aprovação de crédito para os produtos de entrada do mercado e mudanças na legislação do ciclomotor, a DAFRA precisou redirecionar suas estratégias comerciais e de line-up. Portanto, houve um fechamento de concessionárias onde havia forte dependência desses produtos. Houve um fechamento de concessionárias. Houve um fechamento de concessionárias. Fechamento de concessionárias. Foi exatamente isso que a DAFRA declarou. Mas é preciso ter muita atenção com esses passos. Pois para cada plano mal elaborado, pode ser o início do seu próprio fim. Não acredito que seja o fim da DAFRA, porque a DAFRA tem aí muitas cartas na manga. Hoje a DAFRA tem um dos melhores locais de montagem de motocicletas do Brasil, lá em Manaus. Agora, se eu falar para o irmão o seguinte, que a DAFRA, da noite para o dia, vai virar uma superpotência produtora de motos no Brasil. O irmão acredita nisso? A DAFRA tem o poder de ser a maior produtora de motos no Brasil na questão de modelos. A empresa que mais produz modelos de motos num curto espaço de tempo no Brasil. Talvez fique atrás da Honda, não o Kawasaki. Mas eu acho que vai superar a Honda na questão de modelos. Não estou falando na produção final, na quantidade. Num curto espaço de tempo, ela vai passar a Honda na questão de modelos produzidos. E com isso, ela vai ganhar muito, muito dinheiro, irmão. As donas da DAFRA, eu acho que vão ficar aqui, tipo o tio Patinhas, naquele cofre gigante assim, só mergulhando no dinheiro, assim, pá, nadando lá no meio dos dinheiros. Sem esquentar a cabeça, se está vendendo ou não está vendendo. Não vendeu, o lucro entrou. Vendeu, o lucro também entrou. Que jogada de mestre da dona DAFRA. É isso mesmo. A DAFRA tem tudo para crescer. Basta apenas querer. A DAFRA é uma das empresas brasileiras que mais chamam a atenção. Uma empresa que tem nome, força e muita credibilidade. Afinal de contas, quem tem uma DAFRA ou teve, sabe que as suas motos são extremamente fiéis ao usuário. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal Alternativo Play. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum outro vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho